Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar pra vocês o desafio que nós tivemos em 2017. Foi assim, a mamãe foi pra cidade junto com a Laisla, porque a Laisla precisava ir no médico ser consultada, né? Porque a mamãe ia levar verdura, repolho, né? Pro verdureiro. Então, aí precisou arrancar o banco. Aí a mamãe entregou as verduras e ela foi sair, né? Sair do lugar que ela tava lá. Aí era a vez dela sair, tinha um caminhão atrás. Aí a moto veio com tudo e bateu na porta do passageiro. Aí a Laisla ficou chorando, porque a mamãe tinha... Afundou a porta bem fundo. É assim, bem fundo assim. Aí a mamãe fez um cortinho aqui na sobrancelha e como que é um lugar muito frágil, né? Saiu muito sangue. Aí sujou... Gente, por pouco, bem por pouco mesmo, não bateu no pezinho da Laisla. Graças a Deus não bateu, gente. Mas faltou bem pouquinho assim. Aí a mamãe foi acudir ela, porque ela tava chorando muito, muito, muito. Aí ela passou a mão nela, assim, pra deixar mais calma. Aí passou um pouquinho de sangue pra ela, gente. Aí chegou a ambulância, a polícia lá. E foram acudir a mamãe, né, gente? Foi ela lá e levou as duas pro médico. A mamãe deu três pontos na sobrancelha aqui, gente. Nós fomos buscar ela. Inclusive, gente, tem foto do Fusca aí. A Laisla demorou... Ela tinha um ano e dois meses, gente, quando isso aconteceu. Aí com o... E ela só começou a andar, gente, porque ela ficou calmatizada. Aí com um ano e sete meses que ela começou a andar. Aí nós levamos a mamãe pra casa, né? Tava tudo bem. Só que, gente, nós teve que vender o Fusca porque ia ficar muito caro. Pra nós... É, consertar, né? A gente... Passou um tempo... Nós tivemos só que ir com ônibus ou com vovô, né? Porque nós não tinha outro... É meio de transporte. E a mamãe ou papai... Com a Laisla, né? Iam de ônibus até a cidade. Eu também ia, né, gente? Ia pra escola. Aí a mamãe pedia carona... Carona pro ônibus. E agora, gente, eu... Ai, Lachinha Rico. Aí, nós... Passou um tempo, assim, e a vovó Tereza arrumou um outro Fusca pra nós. Esse é mais velho do que o outro que nós tínhamos. Eu vou mostrar pra vocês. Aí, gente... Nós compramos parcelado. E agora eu vou... É, foi mais ou menos isso, gente. E eu quero mostrar pra vocês agora... O Fusca. Esse é o Fusca da Laisla, que ela diz, né? E olha como que ele tá. Nós mandamos ele pra consertar. Ele tá com motor novo. Tá tudo certinho. Vocês gostaram desse vídeo? Essa foi a nossa história de vida. Um super beijo e até o próximo vídeo.